Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as metas para o mês de junho. Eu vou tentar não ser tão ambiciosa no mês de junho, porque eu não sei qual o tempo disponível que eu terei para ler, mas eu até coloquei uma quantidade considerável de livros, não que eu vá conseguir ler todos eles, né, mas vamos ver. Eu vou repetir um livro que já está aqui há um tempo, foi meta de abril e maio, só que em maio eu não consegui tocar nele. Em abril eu li metade e achei que ia terminar em maio, só que não terminei porque acabei dando prioridade para outras leituras. Então eu vou tentar concluir em junho o Confissões de um Jovem Romancista, do Humberto Eco, que eu fiquei na metade desde o mês de abril. Então, não sei, esse aqui também não vou dar prioridade neste mês, porque não é um livro que você precise ler correndo, ou ler tudo de uma vez só, é um livro teórico. Eu estou achando interessante, eu parei numa parte que dá para continuar depois. Eu vou tentar terminar este mês, mas caso eu não consiga, não vou sofrer muito por conta disso, e daí eu coloco para o mês seguinte também. Quando eu terminar de ler, vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, tem algumas coisas bem legais a serem ditas sobre este livro. Dando prosseguimento à minha leitura dos Contos Completos, eu vou tentar terminar o primeiro volume de Contos Completos em junho. Não sei se eu vou conseguir, creio que não. Eu estava pensando em colocar dois meses para cada um desses livrinhos dos Contos Completos, né, já que são três, e eu li boa parte em maio, eu comecei a ler em maio e li quase até a metade, mas eu não cheguei na metade, por isso que eu não sei se eu vou, de fato, conseguir terminá-lo em junho. Se sim, vai ser ótimo, se não, eu termino no comecinho de julho. Porque vocês sabem o quanto eu estou amando esses Contos, está muito, muito bom. Todos eles estão ótimos até agora. Eu ainda vou postar mais vídeos sobre os Contos Completos, né, eu comecei uma série. Mas é aquele negócio, não é algo que vai ter um cronograma específico, uma quantidade de vídeos específicos. Eu vou gravando sempre que dá. Eu consegui gravar os dois primeiros vídeos sobre os Contos Completos, né, sobre o Conto 1, 2, 3 e 4, até próximos um do outro. Gravei um em uma semana e o outro na semana seguinte, mas depois eu não consegui mais. Até porque eu só vim terminar o sexto recentemente. Então, no comecinho de junho, eu terminei o sexto Conto. Talvez em junho eu consiga colocar um ou dois vídeos sobre os Contos Completos no ar, se tudo der certo. Caso não, eu não vou me cobrar muito, porque eu fico muito nervosa quando eu me cobro as coisas, sabe, para o canal e não consigo fazer. Então, talvez tenhamos um ou dois vídeos sobre os Contos Completos. Eu vou fazer o máximo para que dê. Pelo menos um eu sei que vai dar. Vai ter um vídeo em junho sobre os Contos Completos. E o outro eu não sei se eu vou gravar quando eu terminar o restante ou, enfim, vamos ver o que as semanas de leitura me trarão. Esses dois que eu mostrei para vocês agora, eu não sei se eu vou conseguir concluí-los em junho. Mas são livros, especialmente os Contos Completos, que eu vou dar atenção no mês de junho. Agora eu vou mostrar alguns para vocês que eu pretendo, de fato, concluir em junho. E o primeiro deles é um que eu já estou concluindo, que eu comecei a ler no finalzinho do mês passado, mas boa parte eu já li este mês, que é o Guerra do Velho. Eu estou bem no final mesmo. Eu estou na página 273. Está faltando só isso aqui para terminar. E é a primeira meta de junho que eu conseguirei concluir, assim, com certeza absoluta. Outra meta de junho que, claro, não poderia faltar e que será devidamente concluída e terá vídeo. Já tem data para este vídeo sair. O Adversário Secreto, de Agatha Christie, que é o segundo volume na cronologia dos livros publicados da Agatha Christie, que faz parte do nosso projeto Lendo Agatha Christie. Então eu estou bem empolgada para ler este livro novamente. Mais uma vez será uma releitura, só que eu não lembro dessa história. Eu lembro pouquíssimo mesmo. Vai ser ótimo descobrir o livro mais uma vez. E este é o primeiro caso da Tommy e do Tuppence. Eu gosto dos livros deles dois, mas não são dos meus preferidos. Eu prefiro Coahu ou então a Miss Marple. Tommy Tuppence eu sempre achei legal, mas nunca foi aqueles livros, assim, que eu realmente amei, da Agatha Christie. Mas, enfim, vamos redescobrir esta leitura e daí eu vou poder fazer algumas considerações com vocês. Muitos eu imagino que serão apresentados a esses dois detetives, que não estão em tantos livros da Agatha, mas aparecem em alguns. Isso era uma trama com foco em espionagem. Assim, é a Agatha que escrevia na época da guerra, né? Então isso aí estava em alta. Outra meta de junho é o Donnie Darko. Hoje aqui é o roteiro do filme. Estou bem empolgada para ler o roteiro, porque quem assiste o filme sabe a quantidade de dúvidas que ficam em nossas cabeças. Então eu espero que o livro consiga esclarecer algumas. Fora que tem uns extras bem interessantes, né? Então eu acho que isso vai ajudar também. Eu adoro o filme Donnie Darko. É um filme extremamente interessante. Caso você ainda não tenha assistido, ele está disponível no Netflix, para quem quiser ver. É até recomendado que você veja antes de ler o livro, né? Porque na verdade isso aqui é um roteiro do filme. Então não é como se existisse um livro que originasse o filme. Vai ser uma leitura, eu diria, ainda mais interessante para todo mundo que já assistiu o filme. Então caso você ainda não tenha assistido e tiver interesse, é altamente recomendado, porque é um filme sensacional. Daí vocês podem partir depois para o livro, né? Quem sabe esclarecer algumas dúvidas que com certeza ficarão na sua cabeça. Uma das metas de junho que eu estou bem empolgada também, espero conseguir cumprir, é o Jurassic Park, do Michael Crichton. Eu tenho certeza que não é assim que se pronuncia o nome desse autor, gente. Mas eu não consigo me dar conta de como é Michael Crichton. Michael Crichton. Eu estou com este livro para ler nas minhas metas, assim, mentais. Minha lista de leituras que eu quero fazer desde o ano passado, quando a Alec publicou. Eu amo o filme Jurassic Park. É sensacional. É um dos filmes que fizeram parte da minha infância, que eu assisti já, sei lá, pelo menos umas 50 vezes. Sem querer exagerar mesmo, porque eu já assisti muito esse filme. Mas eu nunca li um livro e eu estou com muita vontade de fazer essa leitura. Eu coloquei nas minhas metas anuais, para quem assistiu o vídeo das metas anuais. E eu vi que agora que a Alec vai publicar O Mundo Perdido, né? Que é a continuação. Vai sair, acho que ou no final de junho ou em julho, não sei. Vai sair nessas próximas semanas. Então eu quero fazer essa leitura do primeiro livro, para depois pegar O Mundo Perdido para ler. Então acho que essa aqui é uma que eu vou tentar dar certa prioridade aí ao longo do mês. É um livro consideravelmente grossinho, né? Acho que ele tem mais de 500 fatos. Mas é uma leitura que eu sei será muito prazerosa. Originou um dos grandes clássicos cinematográficos que nós temos. E outro que eu quero ler em junho, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero muito fazer essa leitura em junho. É O Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Só que eu não estou com o livro ainda. Eu sei que ele vai chegar, a editora vai me enviar um exemplar. Ele será lançamento... Ele é lançamento do mês de junho. Eu estou com muita vontade de ler esse livro. Vou colocar aqui a capa. A capa está linda. Uma edição especial, acho que é de 150 anos. Uma edição comemorativa de aniversário. Com capa dura, alguns extras legais. Eu gostei muito da arte da capa também. Estou bem empolgada. Eu gosto muito dessas tramas apocalípticas, fim de mundo. E esses são extraterrestres, no caso, né? Imagino que dê pra ter uma ideia por cima. Todos que assistiram o filme. Eu assisti o filme, né? Que é O Guerra dos Mundos com o Tom Cruise. E foi originado deste livro. Só que eu acho que o livro vai ser muito mais legal. E por fim, eu coloquei um livro que eu quero ler em junho. Não tenho certeza que eu vá conseguir, mas vai estar por aqui perto. Que é o Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. É o último volume da série O Clube dos Canalhas, que é um romance de época. E eu já li os três primeiros livros dessa série. Só falta o último. Então, por isso, eu quero terminar este último. Pra que eu possa falar um pouquinho mais sobre a série com vocês. Inclusive, eu tô devendo o livro da série dos Retos, que eu já terminei há um tempão. E eu vou gravar. Vou tentar até gravar antes dessa aqui. E vou gravar da série Clube dos Canalhas, quando eu terminar de ler este livro. E pretendo gravar dos Bridges também. Só que eu ainda vou ler o último volume da série dos Bridges, né? Que é o oitavo, que ainda será publicado. Então, toda vez que eu terminar essa série, eu vou fazer um vídeo sobre ela. Apesar dos Retos eu já ter terminado há um bom tempo. E não ter gravado vídeo nenhum. Vocês percebem que eu não fui com calma, assim, nas metas de junho. E olha que eu nem sei se eu vou ter tempo, assim, pra ler. Mas eu coloquei todos esses livros aqui, que estão aqui. E mais um que ainda não chegou. É claro que eu não vou conseguir ler todos eles no mês de junho. Mas, assim, se eu conseguir, pelo menos, adiantar alguns. Aí outros ficam pra julho. Vocês já sabem como funciona. Tô bem empolgada pra fazer essas leituras. E quando eu fizer, vai ter vídeo aqui no canal sobre elas. Como já é de prática, né? Como sempre. E vale uma menção rápida antes de terminar o vídeo. Sim, eu fiz uma tatuagem. Depois eu mostro com mais detalhes pra vocês. Porque ela ainda está se curando, né? É bem recente. Mas ainda terão outros vídeos que eu postarei. Pelo menos um vídeo. Ou dois. Que eu postarei depois desse. Que ela não estará aqui. Então não é porque a tatuagem sumiu. É porque eu gravei os vídeos antes de fazer. E ainda não postei. Às vezes eu gravo e deixo programado. E por uma coisa ou outra acabo postando depois. Mas depois eu comento um pouquinho mais. No vídeo da Agatha Christie eu comento um pouquinho mais sobre a tatuagem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui embaixo quais são as suas metas literárias para as próximas semanas. Os livros que vocês pretendem ler. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijo para todos. E até a próxima.